Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante em eletrônica, é a chamada saída coletor aberto, ou em inglês, open collector. Essa saída é uma saída muito interessante e ela se apresenta em alguns circuitos, normalmente circuitos integrados, que podem ter saídas de algumas formas. Uma delas é a forma chamada open collector. Vamos esclarecer o que é isso e para que serve, ok? Então, resumidamente, a gente sabe que saídas, tanto de portas lógicas, portas TTL, portas CMOS, ou circuitos, amplificadores operacionais, por exemplo, e outros, tem diversos tipos de saída. As mais comuns são a chamada push-pull, a chamada push-pull a gente já conhece, vou mostrar uma imagem desse tipo de saída, normalmente usa dois transistores, e a saída fica limitada na faixa de alimentação, tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo daquele circuito. Então, toda a operação fica limitada ali. Ou a saída open collector. A saída open collector tem mais ou menos essa configuração aqui. Você tem um transistor na saída e, como o nome já diz, coletor aberto, ele deixa o coletor diretamente em um dos pinos de saída desse circuito integrado. Portanto, você tem acesso direto ao coletor desse transistor, que não está polarizado. Portanto, o projetista do circuito integrado deixou na mão do projetista do equipamento, que vai ser criado a partir daquele circuito, na mão dele, a definição de como ele vai polarizar. Isso é muito interessante, porque a partir daí, significa que eu posso colocar aqui uma tensão diferente da tensão de operação do CI. Principalmente, por exemplo, quando eu estou trabalhando com portas lógicas, TTL, em que a gente sabe que a tensão de alimentação é 5 volts. Mas se for uma porta open collector, do tipo open collector, significa que eu posso trabalhar aqui com uma carga e com uma saída com uma tensão diferente de 5 volts. Isso, inclusive, se aplica muito bem quando você quer fazer algum tipo de interfaceamento entre uma tecnologia CMOS e uma tecnologia TTL. É uma grande forma de você poder converter, porque a gente sabe que a tecnologia CMOS permite trabalhar com tensões mais altas, 6, 9, 12 volts, dependendo do circuito, ou até mais. Já a tecnologia TTL, não. Ela está amarrada em nível lógico alto, nível lógico baixo, sendo que o nível lógico alto, 5 volts. A saída dela, se for um nível lógico alto, vai ser no máximo 5 volts, algo em torno disso. E no CMOS não, vai ser diferente. Se eu quiser usar uma porta lógica TTL e precisar de uma tensão maior, eu posso escolher uma porta TTL open collector. Tem vários modelos. Tem porta AND, porta OR, porta inversora, né? Vários tipos de porta da forma de saída tradicional ou saída open collector. Você vai solicitar uma ou outra dependendo do seu projeto. Bom, então vamos ver como é que a gente vai fazer a conexão de uma porta open collector. Primeiro, como esse coletor aqui está aberto, ele não tem conexão com alimentação. Ele não está sendo alimentado. Isso significa que não adianta eu colocar uma corrente na base aqui do transistor. Vamos que a lógica aqui determine que aqui é um nível alto, por exemplo, né? Eu tenho uma certa tensão aqui. Faço o transistor em tese conduzir, mas ele não está polarizado no coletor. Portanto, não vai ter corrente aqui. Eu preciso necessariamente, então, conectar aqui a alimentação. E como eu faço isso? Por duas formas, na verdade, né? A gente tem duas formas de fazer. A primeira forma mais comum é através de um resistor, né? Conhecido como resistor de pull-up, né? A resistor de pull-up, eu vou colocar um resistor aqui, ó. E aqui eu ligo o VCC. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, começou o grande concurso de fotografia de placa de circuito impresso. Agora, entre setembro e dezembro, que são as inscrições, a prêmios em dinheiro para a melhor fotografia de placa de circuito impresso. O que está sendo avaliado aqui é a qualidade das fotos. Prêmios que vão de 500 dólares a 50 dólares, dependendo da colocação. E da qualidade, a definição, a alta criatividade vão ser avaliados na foto, ok? Voltando para o nosso vídeo. Ok? VCC aqui. Sendo que VCC não precisa ser 5 volts. Está aí a grande vantagem. Se eu tenho um circuito que opera com 12 volts, com 9 volts, com 6 volts, eu não tenho risco de queimar o meu TTL. Você sabe que a porta TTL é extremamente sensível a uma tensão superior a 5 volts. Salvo se na saída você utilizar saídas do tipo Open Collector, e aí você pode trabalhar com uma tensão maior ali. Claro que tem um limite, né? O resistor também define aqui a situação. E aí eu tenho aqui a saída que, dependendo da entrada, vai ser alta ou baixa. Por exemplo, se eu tenho um sinal aqui que ativa o meu transistor, faz ele conduzir o meu emissor. Isso aqui é um emissor comum, né? Então, ele está ligado ao terra. Então, se está ligado ao terra e eu conduzo, eu vou jogar terra aqui, nível baixo. Então, a minha saída vai ser nível baixo. Em compensação, se eu não faço ele conduzir, ou seja, se eu não jogo uma corrente aqui entre base e emissor, o transistor fica em aberto. Se ele fica em aberto, ele vai jogar uma tensão aqui que vai ser próxima a VCC, ok? A tensão que eu vou ter, se estiver aberto aqui vai ser VCC, mas dependendo da corrente vai ser algo próximo a VCC. Essa é uma das formas de você fazer o interfaceamento do Open Collector, do coletor aberto. Outra maneira, sem usar um resistor de pull-up, é usar uma carga direta ali alimentado por VCC. Por exemplo, vou fazer aqui ao lado. Tenho aqui o meu transistor Open Collector, ligado ao terra. Então, aqui na minha saída, eu posso ligar, por exemplo, a bobina de um primário, de transformador, sendo que aqui vai o VCC, tá? Aqui na ponta vai. Ou a bobina de um relé. Então, a minha carga, ela está sendo alimentada aqui por VCC. O que acontece é que quando ele conduzir, quando ele conduzir esse transistor, ele vai jogar terra aqui, vai gerar uma corrente e eu vou ter o acionamento da minha carga a partir daquele momento. Quando eu cortar, eu vou ter, eu não vou ter passagem de corrente aqui entre coletor e emissor e a minha carga vai estar desligada. Essa é uma outra forma de você funcionar. Aqui pode ser, por exemplo, um transformador, pode ser também um relé. Eu posso ligar um relé aqui ou qualquer outro tipo de carga, lembrando de colocar, obviamente, aquele diodo de proteção freewheel aqui. Ok? Então, são as duas formas mais comuns de você interfaciar um transistor, uma saída do tipo open collector, né? Ou com o resistor de pull-up ou com a carga direto, dependendo do seu projeto, tá? O importante é que, de alguma forma, o transistor precisa polarizar. Então, ou ele polariza através do resistor ou através da própria carga, se for uma carga desse tipo, né? Que permita ter corrente suficiente para polarizar aqui, ok? Bom, as portas open collector, por exemplo, TTL, bem conhecidas, alguns exemplos, né? Poderia ser, por exemplo, o 7405, que é uma porta de seis inversores com saída open collector. Outra, o 7407. Na literatura técnica, a gente vê essa sigla aqui, OC de open collector ou coletor aberto. Se tivesse uma saída, por exemplo, como um MOSFET, também existe esse tipo de saída, mas é conhecido como open drain ou dreno aberto. É a mesma coisa aqui de um transistor bipolar, só que é o dreno que fica em aberto, para você poder fazer lá a polarização do dreno com uma tensão qualquer. Portanto, a grande vantagem de um circuito open collector é você poder alimentar com tensões diferentes da alimentação geral daquele circuito, principalmente em portas lógicas, onde você pode acabar conectando cargas com motores que trabalham com tensões diferenciadas ou lâmpadas ou até outras etapas que vão trabalhar com tensões maiores do que a tensão original do circuito, no caso, um TTL cinco volts, você vai poder trabalhar com tensões bem maiores por conta disso. Lembrando que, no caso de um circuito lógico, o transistor vai operar com a lógica zero e um, então, ele vai trabalhar entre totalmente aberto e totalmente saturado. Qualquer posição intermediária na saída do transistor, na curva de saída do transistor, vai fazer com que ele tenha uma queda de tensão aqui diferente. Portanto, ele não vai jogar exatamente o terra aqui, aí vai depender de alguns parâmetros para você poder calcular. Isso pode ser interessante no cálculo do circuito comum. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Por exemplo, posições intermediárias já não vão dar aquele comportamento, então, a gente tem que ficar ciente de que o transistor em Open Collector ou ele satura ou ele corta. Qualquer posição intermediária, a gente vai ter uma queda diferente aqui, mas você também vai poder regular a tensão de saída em função disso, comportamento um pouco diferente. Você tem aqui a corrente de base, e vamos supor que isso aqui seja um transistor que tenha um ganho, um HFE de 10, por exemplo. Ou seja, o que significa o HFE 10? Ele vai multiplicar a minha corrente de base 10 vezes para ter a corrente de coletora, essa corrente que vem aqui. Eu não estou no ponto de saturação, eu vou gerar uma corrente de base que não chega a saturá-lo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 microamperes na base. Se eu coloco 200 microamperes de corrente de base, com um HFE de 10, eu vou ter, quanto lá? 10 vezes 200 microamperes. Isso vai dar um IC de 2 miliamperes. Aí são posições intermediárias entre a saturação e o corte. Com 2 miliamperes, aqui em cima de um resistor de 1K, eu vou ter uma tensão de queda no resistor de 2 miliamperes, que é 0,002 amperes, vezes 1000, que é 1K. Isso vai dar uma queda de tensão em cima do resistor de 2 volts. Portanto, daqui para cá, eu vou cair 2 volts. Se eu caio 2 volts, eu tenho 12 aqui, aqui eu tenho 10. 10 volts. Eu posso ajustar a minha tensão de saída. Então, se eu polarizo ele com 200 microamperes, eu tenho 10 volts na saída com uma alimentação de 12 aqui. E se eu tenho 0, 0 aqui, ele fica em aberto, aí eu vou ter 10. Então, esse tipo de situação não é interessante se você quer utilizar ele como uma chave. em corte e saturação, que é o que normalmente a gente utiliza as saídas em open collector. Só lembrando dessa característica que ele precisa, se você for montar o circuito inteiro e colocar uma saída open collector, ele vai precisar ter uma corrente suficiente para que ele sature totalmente. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora vocês já sabem exatamente para que serve uma saída open collector, de coletor aberto, por que tem esse nome, ela revela exatamente a situação do transistor, a saída do coletor direto no circuito integrado. Você pode encontrar, como eu já falei, isso em tanto em portas lógicas como em amplificadores operacionais ou em algum tipo de circuito integrado, em que vai te permitir fazer com um resistor de pull-up ou com uma carga direto na saída, desde que esteja alimentado na outra ponta pelo VCC, uma transição de tecnologias, no caso de CEMOIS, TTR para CEMOIS, ou vice-versa, ou ainda o trabalho com tensões diferenciadas daquela que o circuito utiliza, isso sendo considerado uma grande vantagem e por isso que elas existem dessa forma. As outras saídas comuns que não são open collector, obviamente, são úteis, desde que você trabalhe sempre com aquela lógica, sempre com aquelas tensões que estão ali, não há necessidade de você ter que implementar pull-up resistor, que é o resistor de pull-up ou qualquer outra forma, porque aquilo já está dentro do circuito e a saída vai ser padrão dentro das tensões de trabalho daquela tecnologia. Ok? Espero que vocês tenham gostado do tema, é um assunto que a gente ainda não tinha divulgado aqui no canal, depois a gente pode ver outras formas de saídas de circuitos, entre elas a forma de 3-state, muito conhecida também, e falar sobre o totem pole, que também é uma outra forma de saída de circuitos integrados, é bom a gente ter conhecimento disso para poder fazer cada vez melhores projetos e entender melhores os circuitos que nós reparamos também. Ok, pessoal? Se gostarem, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, 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 tchau.